E aí galera, a emoção, a bola, estamos aqui na gaiola, que é a emoção pura, vamos comer poeira, papai, que é a terra, que é doerinho, daquele jeito, é doerinho. Vamo que vamo, daquele jeito. Olha, escura, compadre, escura. Vamo comer areia, papai. Uma subida, bora Roberto, pisa, menino. E aí E aí E aí E aí E aí E aí Tô, papai! A adrenalina viu! Vai ter carro aqui que não vai subir, não! Galera, a adrenalina tá mil! Já tem um pouco de gente aqui, ó, como vocês podem ver. O primeiro desafio foi aqui. Branca de Neve aqui dando show, hein, papai? É, papai! Daquele jeito! Vamos que vamos, acompanha aí, tem muita coisa! Tchau, tchau! Tchau, tchau! Vamos lá, vamos lá. O que é o papai? O que é o papai? O que é o papai? O papai? O que é o papai? 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 Vamos lá. 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 Vamos lá.